Alô, alô, sou eu Morrendo de saudade de você Quero dizer, quero dizer Que não posso mais sofrer Se eu errei, fui castigado Assim é que não pode ser Longe de você, abandonado Alô, 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 alô Sou eu Morrendo de saudade de você Quero dizer, quero dizer Que não posso mais sofrer Se eu errei, fui castigado Assim é que não pode ser Longe de você, abandonado Pelas suas tacidades Triste de saudade Que eu topei e tu suportou Agora vendo a sua voz Eu sento cadenas da tua Começou, alô, 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 alô Sou eu Morrendo de saudade de você Quero dizer, quero dizer Que não posso mais sofrer Se eu errei, fui castigado Assim é que não pode ser Longe de você, abandonado 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 Longe de você, abandonado